Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. O plantio da safra de soja está atrasado em relação à média histórica para o período. Recursos para o Inovagro e parte do Pronaf já estão esgotados no plano Safra 2021. O governo vai explicar nesta edição as estratégias que podem ser adotadas para evitar a falta de crédito. A rouba do boi renova recorde e atinge R$ 255,00 por arroba no indicador CPEA. Renovação do convênio 100 vai ser decidida na próxima semana, entre secretários de fazenda dos estados brasileiros. Estudos mostram que sem incentivo fiscal o custo de produção pode subir. E em São Paulo, o governo envia à Assembleia Legislativa um projeto que pode aumentar impostos sobre a cesta básica. O setor agropecuário se articula contra a proposta. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. O plantio da safra de soja 2021 chegou a 0,7% da área estimada para o Brasil. Isso não chegou na última semana, né? Os dados foram divulgados hoje pela G Rural. O número é inferior ao 0,9% registrados no mesmo período do ano passado. E também está abaixo dos 2,7% que representam a média de cinco anos. Há um atraso no plantio da safra brasileira e em Mato Grosso, maior estado produtor de grãos, os trabalhos da semeadura também estão atrasados. Os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Em Mato Grosso, os produtores semearam 0,75% da safra de soja até a última semana. O ritmo indica um atraso frente a igual período do ano passado, quando 1,69% da safra estava plantada. E também em relação à média de cinco anos, que é de 2,68%. Já no Paraná, alguns produtores se arriscaram e plantaram no pó, de acordo com a prossoja do Estado. Podemos falar que, por causa do fator clima, nós não iniciamos ainda. Iniciou-se, alguns produtores arriscaram no pó, tiveram alguns municípios aqui do Paraná, da região noroeste e oeste aqui, que receberam algum volume de chuva, mas foi pouco ainda pelo déficit hídrico que está no solo, né? Mas, mesmo assim, o produtor tem plantado. Recursos para a linha de financiamento Inovagro, que é destinada à inovação tecnológica na produção agropecuária, estão esgotados. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, houve um comprometimento total dos recursos, que neste ano contou com 2 bilhões de reais, 30% a mais do que foi disponibilizado no ano passado. No caso do Pronaf Investimentos, a suspensão ocorreu exclusivamente nas linhas de crédito com taxa de juros pré-fixada de até 4% ao ano. As informações constam em circulares do BNDES. Hoje pela manhã, eu conversei com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum, e perguntei se ainda há dinheiro disponível para a linha do Inovagro. O BNDES suspendeu o recebimento de propostas, mas ainda tem 20% desse dinheiro lá, equivalente a 200 milhões de reais. E o Banco do Brasil ainda não deu nenhum sinal de alerta, quer dizer que tem o dinheiro disponível. Além desses, tem os bancos de crédito cooperativos, os bancos cooperativos, que também estão aplicando nessa área do Inovagro com recursos próprios. Portanto, ainda tem um dinheiro disponível. Evidentemente que a procura está muito acentuada, não só na área do Inovagro, mas em todos os segmentos do Plano Safra, e que nós estamos atentos a isso e felizes, porque se estão procurando o dinheiro do Inovagro, é porque estão procurando recursos pré-investimento. E o recurso pré-investimento é um bom sinal. E o governo planeja fazer algum aporte de recursos? Nós não podemos dizer que o governo vai fazer um aporte, porque o Ministério da Agricultura não tem esse orçamento. Nós apenas fazemos a sugestão e o Ministério da Economia, através do Conselho Monetário Nacional, é quem analisa as possibilidades de sim ou de não. E a gente sabe, em um momento que o Brasil atravessa, que essa pandemia fez com que o Brasil utilizasse muitos recursos extras, aumentasse o seu endividamento para atender o auxílio emergencial e o combate ao Covid, e a gente vê que tem dificuldades nesse campo. E, secretário, no caso do Pronaf Investimentos, a suspensão ocorreu exclusivamente nas linhas de crédito com taxa de juros pré-fixada de até 4% ao ano. Haverá algum remanejamento de recursos para não faltar dinheiro? Se houver possibilidades de retirar ou remanejar de um lugar para outro, para ir atendendo as prioridades, embora eu entendo que prioridade é uma só, né? Diz que a palavra prioridade não pode ter plural. E a prioridade nossa é atender o pequeno e o médio produtor, que é extremamente importante para o Ministério da Agricultura e para o Brasil nesse momento. E nesse cenário, há risco de faltar crédito? Sempre o crédito foi insuficiente. Se nós tivéssemos crédito suficiente, com certeza, com certeza, nós teríamos uma colheta chegando aí a 400, 500 bilhões de toneladas. O problema que limita a nossa produção é o crédito. Muito obrigada ao secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum, pelos esclarecimentos. A gente vai continuar atento a este tema crédito e vamos informá-los de qualquer novidade. E pela primeira vez na história, a rouba do boi gordo no indicador CPEA superou os R$ 255 e renovou o patamar recorde. A rouba do boi gordo chegou a R$ 255,65 no indicador do CPEA e renovou o recorde. Em setembro, a cotação acumula valorização de 7,6% e no ano, a alta registrada é de 23,5%. E na próxima semana, secretários de fazenda dos estados vão avaliar se o convênio 100 vai ser renovado. Atualmente, o benefício fiscal prevê que os estados reduzam a base de cálculo do ICMS de fertilizantes e sementes em 30% e de defensivos agrícolas em até 60%. O tema foi discutido hoje em uma live promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo. Esse convênio 100 reduz a base de cálculo ou isenta, então o ICMS máximo fica até 5%. E com isso, os preços dos insumos ficam mais baratos. E esse convênio tem que ser renovado anualmente, de tempos em tempos. O prazo de encerramento dele tem que ter um de dezembro de 2020. E se ele não for renovado, a partir de 1º de janeiro de 2021, os insumos ficarão mais caros. Ou seja, o custo de produção do produtor rural vai subir. Então, por isso, a CNA, junto com as federações, no caso, o doutor Júlio já fez essa conversa com o governo do estado, reforçando o pedido para que os estados renovem esse convênio na reunião que acontecerá no dia 7 de outubro. Então, hoje, nós temos, as federações já deram um retorno, assim como o doutor Júlio, aí no Espírito Santo são favoráveis, renovação, o governo do estado, o secretário de fazenda. E nos outros estados também, exceto o estado de São Paulo. Ao que parece, o estado de São Paulo está colocando bastante empecilhos a essa renovação. E é justamente com as lideranças do agro no estado de São Paulo que a gente vai falar agora. Quero agradecer ao Renato Conchon, que participou da live promovida pela Federação da Agricultura do Espírito Santo e trouxe esse importante destaque, ou seja, 7 de outubro é semana que vem. E se não houver a renovação do convênio 100, pode haver um importante acréscimo nos custos de produção. Aqui no estado de São Paulo, a gente vai discutir dois temas. Um deles, na sequência, é o convênio 100 e as articulações do agronegócio para favorecer que seja mantido, ou seja, que o voto do secretário de fazenda do estado de São Paulo seja favorável à manutenção do ICMS, do convênio 100, lembrando que é preciso unanimidade. Todos os secretários de fazenda dos estados brasileiros devem votar favorável à renovação para que ele seja renovado para o próximo ano. Pois bem, esse é um dos temas que a gente vai abordar agora. O outro tema, ainda sobre tributos, é que o governo de São Paulo enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei 529, de 2020, que prevê o aumento de imposto sobre itens da cesta básica. O texto foi enviado aos deputados em caráter de urgência. E sobre este tema, eu vou conversar agora com Edivaldo Del Grande, que é coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio e também presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Edivaldo, boa tarde. Vocês estão se articulando para evitar que haja aumento de imposto sobre itens da cesta básica? A gente tem conversado com o governo bastante. Agora, evidentemente, nós tivemos que partir para uma comunicação via jornal, exatamente para mostrar o impacto que isso ocorre. A Lei 529, no total, tem coisas que são pertinentes. Mas no seu artigo 24, é os deputados dando um aval ou dando um cheque em branco para o governo fazer esse aumento de impostos, que ele disse que é benefício fiscal, uma diminuição de benefícios. Mas, na realidade, isso é aumento de impostos, principalmente em cima de produtos da cesta básica. Trazendo um termômetro, como é que está a temperatura em relação a este tema? Há essa discussão agora proposta para os deputados estaduais e há uma preocupação do agro ou vocês definitivamente acreditam que não vai haver um avanço nesse sentido? O governo está muito firme nesse propósito. O que nós estamos tentando é alertar. É bom destacar. O fórum, ele não tem cor partidária, não é objetivo político isso aqui. Mas é o objetivo de alertar o governo que isso vai encarecer, principalmente, a cesta básica. Isso vai gerar, no momento de pandemia, mais um problema, principalmente com vários mais pobres. Então, nós estamos muito preocupados, o setor está muito preocupado e nós queremos que o governo retire, na sua totalidade, o artigo 24 e venha discutir conosco, com a sociedade. Aí, sim, nós podemos aceitar algo parecido. Edivaldo, qual seria o efeito colateral para o setor agropecuário do Estado de São Paulo, caso essa proposta avance? Primeiro, aumento de custo. Consequentemente, aumento de custo e, principalmente, nos preocupa a desindustrialização que pode acontecer. Evidentemente, se aumentar esse custo, muitas vezes vai ser melhor ou mais barato produzir fora do Estado de São Paulo. Mas, principalmente, o que mais nos preocupa, exatamente, é o impacto financeiro. Evidentemente, quando você aumenta o seu custo de produção, e para o agricultor, principalmente, o custo é muito pequeno, isso vai ter que ser repassado para a indústria, para repassar. E quem vai pagar isso? O consumidor final. Bom, o senhor tem observado também o caráter da Assembleia. Você acha que existem votos favoráveis para que o projeto que taxa itens da cesta básica aumenta impostos, avance? Eu acho que sim. O governo tem uma grande maioria lá dentro da Assembleia. Mas nós contamos com a consciência dos nossos deputados. O que nós queremos, não é que não aumente, mas que seja colocado, são coisas diferentes, tem tratamentos tributários diferentes. Então, o que nós precisamos é entender isso. Antes de fazer, simplesmente fazer, no caráter arrecadatório, o que nós precisamos é entender como isso vai impactar, de que maneira isso vai atrapalhar, não só o Estado, como a nossa população, os nossos consumidores. Muito bem. Os nossos agricultores também. Edivaldo, a gente está tratando, então, deste tema aqui na esfera estadual. A gente analisou e trouxe esse tema para a nossa audiência. Eu quero, então, fazer aqui uma separação. Agora a gente vai tratar de um outro assunto, que é o convênio 100, justamente que vai ter uma discussão na próxima semana, 7 de outubro. E a gente ouvia agora a liderança da CNA no Departamento Econômico, Renato Conchon, dizendo que há uma grande preocupação de que o Estado de São Paulo vote contrário à renovação do convênio 100 e isso faça com que não haja renovação. O senhor esteve em conversa com o governo do Estado de São Paulo e tem algumas indicações para nos dar, certo? Nós tivemos uma conversa, inclusive, com o vice-governador, Rodrigo Garcia, onde ele nos posicionou que esse convênio será renovado. Não tivemos uma conversa com o Henrique Meirelles, o Henrique, nós não tivemos contato, mas existe essa proposta do governo dizendo, olha, vamos renovar. Mas nós nos preocupamos também, até porque o ano, a renovação passada, o último Estado a votar favorável foi o governo do Estado de São Paulo, e ainda sob pressão. Então, nos preocupamos muito com essa visão simplesmente econômica do processo. Acho que nós temos que, o governo tem que se preocupar com a visão estratégica também desse processo. Ou seja, se aumenta custo, vai aumentar custo para toda a cadeia, vai aumentar custo também para os nossos consumidores. Bom, e o senhor assinou hoje um texto que está rodando também pelos grupos de WhatsApp que diz, é uma nova pandemia à vista com o aumento silencioso de impostos. Esse é o tom que o senhor tem observado, não só nas discussões estaduais, mas também federal? Olha, infelizmente, isso, os governos têm necessidade de recursos, eu entendo. Mas nós precisamos somar cuidado. O que a gente tem visto, Helen, é a exemplo da Argentina, nosso vizinho. A voracidade de necessidade de recursos acaba indo em cima, principalmente do setor água, porque ele está num momento bom. O que aconteceu na Argentina? Eles destruíram esse setor produtivo. É um setor que demora para recuperar, ele não se recupera da noite para o dia. Então, isso acaba afetando muito o nosso país, para a nossa balança comercial. Edivaldo Del Grande, coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio e também presidente da Ocesp. Agradeço pela presença, pelas explicações. Fica aqui o convite para voltar mais vezes. Boa semana. Eu que agradeço a oportunidade, Helen. Grande abraço. Obrigada a você. Até a próxima. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.